Música Primeiramente é que derrotas acontecem na carreira de todo atleta. Agora tem aquele atleta que sabe assimilar rápido, um revés, continuar trabalhando e dar a volta por cima. Nós temos um jogo importante quarta-feira, onde podemos mostrar que nada disso vai nos abalar. Perder faz parte, a gente ia acontecer, e é até bom, porque foi no momento que dá tempo de corrigir algumas coisas. Porque a vitória mascara muitas coisas, e a gente está lutando pela primeira posição. Vamos pegar uma equipe muito boa, que é a líder da competição. Foi um clássico que passou, que a gente não queria perder, mas aconteceu. Não tem tempo de treinar, eu estou na base da conversa, a gente vai tentando corrigir algumas coisas, porque coisas boas nós já fizemos bastantes. Então vamos voltar a fazer, e nada melhor do que o líder da competição para a gente poder dar a volta por cima. Eu te perguntei isso, porque o Botafogo obviamente vem muito bem na competição, tanto é que estava invicto até o último jogo, né? E eu percebi inclusive hoje aqui assistindo o treino de vocês, que está tudo tranquilo, normal, o clima permanece tão bom quanto antes aqui no Botafogo. Vocês continuam confiantes que o trabalho está sendo bem feito, né? Você falou tudo, a gente vinha fazendo um ótimo campeonato, não vai ser uma derrota que vai abalar ou vai desestabilizar os jogadores. Nós temos que continuar com alegria, com responsabilidade, mantendo sempre o profissionalismo, mas não deixando essa alegria acabar, porque em cima disso você começa a afastar a negatividade, você mantém o foco, você não perde. E acho que, como eu falei para os meus colegas, a gente está fazendo a coisa certa, né? É só corrigir algumas coisinhas para que a gente volte a vencer, volte a dar boas exibições, porque isso faz com que o nosso torcedor também pegue mais confiança.